E aí galerinha do Youtube, aqui com vocês é Miki Bacabora Raízes e a tampinha Então hoje a gente tá aqui pra fazer um vídeo especial com vocês de 6 inscritos galera Muito obrigada pelos inscritos, espero que vocês gostem E a sequência de hoje vai ser uma sequência muito legal Então até mais A hora é essa A hora é essa A hora é essa A hora é essa Berimbal tocou na capoeira Berimbal tocou, eu vou jogar Berimbal tocou, eu vou jogar Berimbal tocou na capoeira Berimbal tocou, eu vou jogar Berimbal tocou na capoeira Berimbal tocou, eu vou jogar A hora é essa A hora é essa A hora é essa Então aí galerinha, a meta do canal agora é 200 inscritos Não se esqueçam de se inscrever, deixem seu like e comentem aqui embaixo Quer falar alguma coisa? Não Então foi só isso, gente É isso aí